Antônio e Marcos, pai e filho separados pela distância. Você viu essa semana que o Fluminense perdeu a final da Copinha de virada por Corinthians. Mas não viu essa história emocionante. Novembro de 2011, final da Taça Otávio Pinto Guimarães, Rio de Janeiro, categoria sub-20. Um Fla-Flu vencido pelo Fla nos pênaltis. Destaque da competição, artilheiro, o jovem atacante tricolor abriu o coração. Gostaria que meu pai estivesse aqui hoje, né? É assim mesmo, meu pai. O que te emociona? Desde cinco anos que eu estou aqui no Fluminense, meu pai não vem e já assistiu um jogo meu. E eu fico muito emocionado, velho. Antônio é motorista e mora em Brasília. Marco Júnior, de 18 anos, vive a seis no alojamento do centro de treinamento do clube em Xerém. O paizão fez uma viagem rápida até São Paulo, bate e volta. Ver o filho jogar com a camisa do Fluminense bem de pertinho, ainda mais uma decisão de campeonato, era um sonho. Muito emocionante ver meu filho chegar ao ponto que ele chegou. É tudo que um pai espera. Marco Júnior nem desconfiava. Nesse momento você lembra de quem? Meu pai. Lembro do meu pai. Eu não vou chorar agora, porque não, talvez eu chorei, mas estou feliz. Eu ia destacar essa partida maravilhosa que foi com a gente Fluminense para ele. Ficou em Brasília ou veio, será? Não, não, não. Ficou em Brasília. Foi sofrido para o paizão, hein? O Marco Júnior ganhou o gol, dentro da área vem o goleiro, a batida, tira o goleiro, o Matheus Caldeira. Trouxe para o pé esquerdo a batida, Matheus. Ele é bom que ele bate com as duas, né? O Marco Júnior vai aqui na direita, posição legal, pode pintar o primeiro gol, foi para dentro da área, vem a batida, para fora. Lá vem cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça. Passa, passa muito perto. Deu jeito de puxar a orelha dele. Não entra essa bola, não entra. Disputou ali a sobra de bola para o Marco Júnior, foi travado pelo Marquinhos. Luiz Flávio já olhou para o seu relógio, olhou para o meio, apitou, e de novo. Mais uma taça na mão. Um albinegro, Paulo Estevam, campeão dos campeões. Corinthians, campeão da Copa São Paulo 2012. Mas o filho, medalha de prata, teve um presente de ouro. E essa bola que não entra? Acho que foi o primeiro jogo que ele viu no Fluminense. O meu pai aqui do meu lado, acho que não tem um título melhor que o meu pai. A emoção é maior, né? Você vê o encontro desse aí, nada no mundo paga, né, filho? É um título que eu ganhei aqui hoje, com a vida do meu pai aqui. E o papai, que curiosamente é corintiano, ganhou de presente a camisa que o filhão vestiu na decisão. Você jogou bola também? Joguei, joguei uma bolinha. Do quê? Hã? Joguei do quê? Pelado. Pelado. Você não ponta rápido assim? Não, eu joguei uma bolinha mais ou menos, né, mas joguei uma bolinha. Aí ferrou o joelho e não deu mais para jogar. Mas ensinou alguma coisa para o garoto? Ah, tudo que ele sabe aí, a gente não vai falar que ensinou não, mas seis por onde. É verdade, é verdade. Tchau, tchau.